Bom, eu sou o pastor Gessero Agostinho de Sá, pastor da Primeira Igreja Batista em Corumbiara e presidente da Associação das Igrejas Batistas do Sul de Rondônia. E quero dizer que participei do VTI, Vida Total da Igreja, um seminário muito importante para o desenvolvimento do Reino de Deus na face da Terra. E o VTI não é nada diferente daquilo que a Bíblia ensina, porque os princípios são trazidos do Novo Testamento. E eu quero agradecer a Deus pelo despertamento que Ele tem nos dado por meio desse seminário. Agradecer o pastor Adilon que veio trazer esse seminário e com certeza esse seminário vai ser um grande despertamento para as Igrejas Batistas do Sul de Rondônia. Então, nosso muito obrigado a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Gessero que entrou em contato com o pastor Adilon e trouxe esse seminário aqui para o Sul de Rondônia. Então, que Deus seja louvado por esse seminário e com certeza as igrejas do Sul de Rondônia serão impactadas pela pregação do Evangelho por meio desse seminário que aconteceu aqui na Primeira Igreja Batista em Colorado do Oeste. O nosso muito obrigado a todos que se dedicaram e participaram desse seminário.